A guerra entre acusações e indícios de falhas, os corredores seriam uma grande opção para muita gente. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, conhecido como Acnur, calcula que 1 milhão e 700 mil pessoas já tenham deixado a Ucrânia desde o início do conflito. A Polônia e a Romênia são os principais destinos das pessoas que perderam tudo. De acordo com o chefe da diplomacia da União Europeia, José Borrell, até 5 milhões de refugiados podem se deslocar pela Europa caso os bombardeios continuem. Muitos ucranianos estão deixando o país, mas isso não quer dizer que estão em segurança, gente. A morte de uma família que tentava fugir da guerra deixou indignado o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Em pronunciamento, o chefe político da Ucrânia prometeu se vingar dos russos pelas mortes. A família foi atingida por um morteiro que caiu no meio de uma rua ontem na Ucrânia. Pai, mãe, um filho adolescente e uma menina de 8 anos morreram na hora. Zelensky garantiu que os ucranianos não vão perdoar o ataque. Ele disse, abre aspas, nós não esqueceremos, vamos punir todos os que cometeram atrocidades nessa guerra.